A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 33 a 39 Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus porém lhes disse os convidados de um casamento Podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então naqueles dias eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma parábola Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha Ninguém coloca vinho novo em odres velhos Porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama E os odres se perdem Vinho novo deve ser colocado em odres novos E ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo Porque diz o velho é melhor Jesus é filho de Deus e é Deus com o Pai e o Espírito Santo É claro que ele é inteligente Então ele faz um jogo de palavras muito interessante para provocarmos Roupa nova, remendo velho, remendo novo Vinho novo, odres novos, odres velhos O vinho velho é melhor Jesus está nos provocando Para que nós entendamos Que a chegada de sua palavra, a chegada do Evangelho Perto de nós Tudo isso deve transformar a nossa existência Não basta dizer eu vou cumprir Aquelas normas pequenininhas que estavam lá no Antigo Testamento É preciso ter um coração novo, diferente Aberto para dialogar Aberto para conversar com as pessoas Para conhecer aqueles que são diferentes Ter um espírito diferente Porque senão nós vamos ser apenas pessoas devocionais Mas não cristãos de verdade É a provocação que a palavra de Deus nos faz E somos chamados a acolher tal provocação Com muita fidelidade, com muita disposição É a palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto